Na cidade de Frenocêncio, no bairro Baixada, a Polícia Militar apreendeu quase 430 pedras de craque. De acordo com os militares, um homem de 21 anos foi visto mexendo em uma pedra em frente a uma construção abandonada. O suspeito fugiu sentido a uma área de pastagem. Rastreamentos são realizados no sentido de prender essa pessoa. Ele é um autor já conhecido no meio policial, ele tem total envolvimento com tráfico de drogas e passagem também já por porte e por tráfico também.